O mundo toma que aprecia o sucesso Timor-Leste se me visita a sua santidade, Papa Francisco. Este encontro para avaliar juntos a visita do amo Papa, Santo Padre Francisco, em Timor, que foi uma alegria, um sucesso, uma graça, uma bênção enorme, extraordinária para todos os timorenses. E que foi também um espetáculo para o mundo inteiro. O presidente também me dizia que os amigos dele em todas as nações, Estados Unidos, Brasil, América do Sul, Europa, todos viram as imagens de Timor, do povo timorense, do entusiasmo, da capacidade também de organização de Timor para um evento tão grande, talvez o maior evento de mobilização do povo na história do Timor-Leste. Então, agradecemos a Deus, agradecemos ao povo, agradecemos ao Papa, agradecemos também ao governo, mas eu digo que o protagonista desta visita foi principalmente o povo timorense. Amo Papa Padala, ato seru aneng-nul resinen, visita Timor-Leste, usi lorong-sia, to lorong-sia, to lorong-sangue, singida-fulan setembro, hafen halo visita apostolica no Estado-Ihar Republika Indonesia, no Papua, no Wagine. Durante Timor-Leste, Papa Francisco, ato mensajeng lubuk ida, basara di sira, liu-liu cuidado inang-aman sira, labarik sira, nomos husus joventu di sira, ato kriadame.